O reunião foi o tema da catequese desta quarta-feira com o Papa Francisco no Vaticano. O Santo Padre ressaltou o Pai Nosso e a importância desta oração dentro do contexto litúrgico. Na primeira catequese, após celebrar cinco anos de pontificado, o Papa Francisco levou os fiéis presentes na Praça de São Pedro a meditar sobre o valor da oração ensinada por Jesus aos seus discípulos e que se tornou a grande oração de todos os cristãos. Francisco quis despertar a consciência de que quando rezamos o Pai Nosso, usamos as mesmas palavras de Jesus, rezamos do mesmo jeito dEle. Quando nós pregamos com o Padre Nostro, pregamos como pregava Jesus. O Santo Padre também interrogou a todos. Quando fazemos esta bela oração, temos a ideia de que Deus é meu Pai e Pai de toda a humanidade, um Pai que ama e que cuida? Quando nós pregamos o Padre Nostro, nos colgamos com o Padre que nos ama. Nesta série de catequeses, o Papa Francisco tem apresentado o mistério da Santa Missa, juntando a teologia da Eucaristia à vivência prática deste sacramento. Essa característica do Papa Francisco de unir teologia e realidade prática foi ressaltada ontem pelo Papa Emérito Bento XVI, numa carta publicada na ocasião do lançamento da coleção A Teologia de Papa Francisco. O Papa Emérito quis se manifestar em agradecimento à coleção da Teologia de Papa Francisco, recebida no quinto aniversário de pontificado do seu sucessor. Na carta, Bento XVI se opõe ao julgamento segundo o qual Papa Francisco seria só um homem prático, sem particular formação teológica e filosófica, enquanto ele, Bento, seria somente um teórico da teologia e que teria compreendido pouco da vida concreta de um cristão. Os fiéis que vêm a Roma e escutam o Papa Francisco têm uma ideia bem clara de quem ele é. Ter essa alegria de ter podido ver ele de pertinho, que nós estávamos bem pertinho dele. Então, é uma alegria imensa, é uma coisa que você não tem como explicar. É um momento único, entra nas profundezas da gente, entra no coração mesmo. Ele como pastor das ovelhas, né, que somos nós. Eu acho ele assim um Papa único. O esclarecimento feito pelo Papa Emérito deixou clara a continuidade interior entre os dois pontificados, mesmo com a diferença de estilo e temperamento. As catequeses do Papa Francisco têm alimentado sempre mais a nossa formação e o nosso espírito cristão. A catequese de hoje, continuando as catequeses sobre a Santa Missa, o Papa entrou no rito da comunhão, especificamente na oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou que a oração do Pai Nosso não é mais uma oração que nós aprendemos, mas a oração, a forma por excelência na qual nós nos relacionamos com Deus. Assim como Jesus clamou e chamou o seu pai de pai, paizinho, abá meu pai, nós também clamamos por este pai, nós criamos uma relação de comunhão com ele. Mas o Papa Francisco nos lembra que nós não podemos ter comunhão com Deus se nós não temos comunhão uns com os outros. Por isso, a oração do Pai Nosso é também uma oração de reconciliação, na qual nós clamamos o perdão dos nossos pecados e nos comprometermos também a nos perdoarmos uns aos outros. E o Papa, inclusive, lembra que o rito da paz, que precede o momento da comunhão eucarística, não é um ritual apenas simbólico, mas é um ritual daquilo que deve acontecer dentro de nós. Vai levar a tua oferta diante do altar? A grande oferta não é o que você leva para Deus, mas o seu coração reconciliado com o próximo. Por isso, o Papa nos chama a reconciliação para vivermos plenamente a comunhão. Agora, um outro aspecto importante, já após catequese, o Papa fez questão de enfatizar que, para participar da comunhão eucarística, nós precisamos confessar antes os nossos pecados graves. Em outras palavras, não vá comungar sem antes confessar os seus pecados e receber a absolvição dos pecados para que a nossa comunhão com Deus seja plena. Vamos nos enriquecendo cada semana com essas catequeses maravilhosas do Papa Francisco.